O mau cheiro vindo de dentro de um carro abordado pela Polícia Militar Rodoviária despertou a curiosidade dos policiais sobre o forte odor de maconha. É, não foi apreendido só droga não, viu? Deixa eu chamar a Alessandra Garcia, que ela vai contar. Quer dizer que foi um odor, isso foi em mantena, né Alessandra? Exatamente, Nico. Não foi só mesmo aquele odor ali que a polícia encontrou no veículo durante uma abordagem feita neste veículo. Além do odor, a polícia encontrou o que motivou o odor, que foram algumas porções, alguns tabletes de uma substância que tudo indica que era maconha. Além disso, também uma pistola calibre 9mm. Essa abordagem foi no quilômetro 6 da MGC 381, na cidade de Mantena. Durante a revista, né, depois que a polícia sentiu aquele mau cheiro ali, aliás, aquele cheiro característico ali da droga, a polícia então fez uma revista mais detalhada e encontrou esses materiais. O homem que estava no veículo foi levado para a delegacia da Polícia Civil de Mantena. Nico, é com você. É, aí lá vai se explicar, né? Chamou atenção por causa do odor, quando foi conferido tinha mais coisa que não prestava lá. A arma sem documento, sem registro, é isso aí. É, é ser conduzido e preso, né? E a arma apreendida. Obrigado, viu Alessandra?